Olha a situação, na casa dos outros Chama 5 ou 6 viaturas Olha a situação da minha avó aqui Olha pra isso aqui Existe isso aí, 5, 6, 7 viaturas Pra vir tirar Olha pra aqui Pra vir tirar mais de 50 carros Olha pra aqui Dinheiro da Braskem não caiu Não caiu nada de Braskem E quer que a gente alugue